Super Mario Odyssey! Yahoo! Ele fala com animais É muito inteligente esse garoto É demais Ele é Diego! 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 Não, Diego não! Ele é Diego! 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 Não, Diego não! Dora, 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 I'm the explorer! Dora! It's a super cool exploradora! I need your help! Grab your back! Let's go! Jump in! Oh, no! You can't leave the way! Alice é sua irmã Com eles vamos passear Diego e o bebê onça Vão depressa resgatar Esse mundo de aventura Tudo é cura, a diversão Vamos todos juntos Essa é sua missão Ele é Diego! 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 Não, Diego não! Webber não swiping! Webber não swiping! Me! Dora, Dora! Dora! É Diego! 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 Não, Diego não! Ai! Tchau! Emiliados!